Oi pessoal, tenho uma novidade para você que quer ser um apoiador deste canal. Agora temos o Seja Membro. Se você quer apoiar esse canal, aperte aí no botãozinho azul de Seja Membro. É R$ 2,99 por mês e você pode cancelar quando você quiser. Isso mesmo, quando você quiser você pode cancelar. Não é obrigatório você ser membro deste canal, mas se você quer ser um apoiador deste canal, Seja Membro. Aperte aí no botãozinho azul de Seja Membro e lá vai estar dando os passos que você vai ter que seguir, tá bom? Então é isso. Beijos! Aperte aí no botãozinho azul de Seja Membro